Música Policiais do Batalhão Ambiental encontraram um lixão clandestino onde estavam sendo descartados produtos industriais e hospitalares na zona leste de Manaus. O crime ambiental foi nesta área verde na invasão do Coliseu, zona leste de Manaus. Segundo informações da polícia, foi depois de uma denúncia anônima que o lixão clandestino foi descoberto. Os moradores sentiram um forte odor de produtos químicos hospitalares. Segundo eles, todo o descarte era feito pela madrugada, onde havia uma grande movimentação de caminhões e tratores no local. O local era utilizado ilegalmente para o descarte de produtos industriais e hospitalares. Policiais da 30ª Cicum foram acionados para atender a ocorrência. O terreno é particular e, segundo informações, o proprietário está viajando. O caseiro, responsável pela área, fugiu do local depois de perceber a chegada da polícia. Tal como área de descarte de dejetos sólidos, resíduos sólidos, plástico, até material hospitalar, a gente tinha lá, PVC, muita coisa lá que realmente fez com que os gases normal, provenientes do lixo, viessem à tona e o mau cheiro era perceptível. O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Proteção em Crimes contra o Meio Ambiente. A polícia agora tenta identificar os autores do crime. Hoje é Dia do Índio e, para comemorar a data, entidades discutiram a inclusão de índios surdos em escolas indígenas no Amazonas. Na oportunidade, foi compartilhado que esse público desenvolveu a sua própria língua de sinais. A Libras, Língua Brasileira de Sinais, promove entre pessoas surdas a possibilidade de conversação e entendimento de tudo o que acontece numa sociedade. Esse público está sempre atento a qualquer assunto referente ao surdo. Por isso, participaram dessa palestra no CAIS, Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e Apoio às Pessoas com Surdez, no Adrianópolis. O tema é voltado para a inclusão e a língua de sinais desenvolvidas pelos povos indígenas. Uma das características interessantes da tribo Urubu-Capor é que eles conseguem, por meio de gestos e dessa língua oficial, que eles desenvolveram na própria aldeia, se comunicar de forma fluente entre eles. É um tema pouco abordado e as pessoas não têm muita informação sobre essa temática. Então, como o nosso estado tem uma população muito grande indígena e cada vez mais o surdo está em evidência, então é importante que as pessoas saibam que a língua de sinais tem uma específica para as comunidades indígenas também. Esse fato revela que a Libras não é a única língua de sinais brasileira, pois os índios encontraram também uma nova maneira de se comunicar por sinais. Isso facilitou o convívio na tribo. Hoje no Brasil nós temos a etnia Urubu-Capor, que é a única etnia reconhecida oficialmente como a segunda língua do Brasil. Tem a língua nativa, Capó, e a língua de sinais Urubu-Capor, desenvolvida e criada dentro da aldeia. A representante da Seduc falou sobre a inclusão de indígenas surdos em sala de aula. E para a gente trabalhar com os diversos setores, diversos ramos dessa língua, incluindo mais um aluno que hoje na rede está começando a ser acolhido, que antes era desassistido, que é a questão justamente de uma nova etnia, a etnia indígena para a gente é uma satisfação. E ter trabalho como o do Eric para a gente é louvável, né? E abraçamos todos os projetos que cheguem para a Secretaria, voltados com temáticas diferenciadas, são bem-vindos. Vamos voltar a falar sobre o feriado de sexta-feira santa. Muita gente está aproveitando para viajar para o interior do estado. Segundo a Açã, mais de 25 mil pessoas devem deixar a capital. O repórter Víctor Gouveia traz os detalhes para a gente. Bom dia, Gabi. Bom dia a todos que assistem o Boletim em Tempo. Olha só, Gabi. Nós estamos agora aqui na rodoviária de Manaus, acompanhando a saída das pessoas para o feriado da Semana Santa. Muitas pessoas estão saindo e os locais mais procurados, os destinos mais procurados, são os municípios aqui da região metropolitana, Manacapuru, Iranduba, Presidente Figueiredo, Itacoatiara. E olha, Gabi, segundo a Açã, do dia 16 até hoje, dia 19, mais de 25 mil pessoas saíram da cidade de Manaus para os destinos aí do interior do estado. E olha, na manhã dessa sexta-feira, a Açã, juntamente com a CEPED, que é a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, eles realizaram uma ação conjunta para fiscalizar a questão da obrigatoriedade da passagem. Tem algumas pessoas que têm direito à gratuidade, que são as pessoas com deficiência, os idosos e alguns menores de idade. Eles fizeram essa fiscalização, entraram nos ônibus, como você pode acompanhar aí nas imagens, para ver se estava tudo ok, se tinha cinto de segurança, se tinha a questão da acessibilidade. Uma ação bem interessante e bem legal, que a gente não costuma ver aqui no transporte intermunicipal na nossa cidade aqui de Manaus. Então é isso, Gabi. A expectativa é que essas 25 mil pessoas retornem no domingo. Ou seja, o movimento domingo aqui na rodoviária também vai ser intenso. Volto com você, Gabi. Obrigada, Vitor. Olha, na Páscoa, muitas pessoas escolhem presentear os amigos com os famosos ovos de Páscoa. E, claro, tem ovos regionais e com os deliciosos sabores amazônicos. Cupuaçu, farinha, banana, açaí, são apenas alguns itens regionais que podem ser incluídos nos ovos de Páscoa. Nos últimos anos, os produtos regionais têm ganhado grande aceitação no mercado. Os clientes pedem a mistura do chocolate com produtos da terra. Esta confeiteira diz que o cupuaçu é um dos mais procurados. O povo de fora adora, né? E tem muitas pessoas que gostam também dos regionais, né? Não é só esses que eu tenho, regionais, mas é um dos mais pedidos também. Depois do cupuaçu, o açaí e a farinha de tapioca são os queridinhos dos chocolatras. A fruta também foi bem aceita nos ovos de Páscoa e dá água na boca. E são produtos que são nossos, que é importante que o nosso público aqui amazonense conheça mais, que tem alguns produtos que não são tão conhecidos como o cumaru e que são deliciosos. E é bom valorizar o que é daqui, né? O que é da nossa terra, que a gente tem muita coisa boa. Por aqui, até as embalagens são regionais. Esse ovo, por exemplo, é embalado na cuia e no paneiro. E quem quiser presentear alguém com um ovo de Páscoa regional, ainda dá tempo. Eu, é claro, já escolhi os meus. Na semana da Páscoa, são muitas as comemorações na Igreja Católica, mas em outras religiões, essa data também é comemorada em formas diferentes. Acompanhe na reportagem. Peixe e ovos de chocolate são itens que identificam muito bem a Páscoa, mas essa data tem uma simbologia ainda bem mais importante, representa a ressurreição de Cristo. Na Igreja Católica, a contagem para Páscoa começa na quarta-feira de cinzas, logo depois do carnaval. Tradicionalmente, nessa época, as pessoas fazem a troca de ovos de chocolate e participam de celebrações. Os fiéis também fazem a substituição da carne vermelha pelo peixe, como uma forma de sacrifício a Cristo. Para os cristãos, o Domingo de Páscoa é um dia de comemoração da vida sobre a morte. Na Igreja Católica, nós, para o mundo católico, vivemos a grande celebração, a chamada Semana Santa, que iniciamos no Domingo de Ramos. É o memorial de toda a história de Jesus. Paixão, vida, morte e ressurreição do Senhor. A data é comemorada de diversas maneiras dentro de cada religião. Na judaica, por exemplo, os judeus costumam suspender todo tipo de alimentação fermentada, porque para eles, o dia foi marcado pela libertação do seu povo do cativeiro do Egito. A gente faz bem diferente. Até o nome é diferente, é Pessar. A gente festeja e lembramos que o povo judeu saiu do Egito depois de 210 anos de ser escravos. A gente era uma família de 70 pessoas que chegaram no Egito e cresceu e cresceu, até chegou a 600 mil. Já para quem segue a religião das testemunhas de Jeová, época da Páscoa, é momento de relembrar a importância da morte de Jesus, que sacrificou a própria vida para salvar a humanidade. Uma reunião anual celebra o pão e o vinho, que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Tanto que está registrado na Bíblia, ali em Lucas capítulo 22, versículo 19, lá diz que precisariam fazer isso em memória dele. Então nós, testemunhas de Jeová, nós acreditamos que nós precisamos relembrar esses momentos tão importantes, que foi talvez o maior ato de amor já demonstrado por alguém, dar a vida para outra pessoa, em prol de outros. Em cada doutrina, Páscoa é comemorada de forma diferente. Em algumas religiões, as pessoas usam cores diferentes, ou até mesmo comem algo fora do comum. Em outras, a data não é celebrada, como os muçulmanos, os espíritas e os islâmicos. Independente das tradições, das religiões, o importante mesmo é celebrar a data com muito amor. Verdade, interessante. O Boletim em Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você, uma boa Páscoa. Fica agora com o programa Na Mira. Tchau. 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 Tchau.